Meus preços são mais injustos. Não perguntei? Pronto. Mano, bora botar uma pintura nisso aqui? Só de sacanagem. Muito foda. Finalmente. Mano, mas é sacanagem. Eu não poderia dar fashion. Eu não poderia dar fashion. Caralho. 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 Caralho! Caralho. Mano, por que ter tão separado um do outro? Pra quê? Me diz. Não tem sentido. Ou uma forma de lutar contra a doença usando um certo, vamos chamar de elixir. Você já ouviu funcionando com seus próprios olhos? Então vocês possuem a cura. Você chamaria a bandagem de uma ferida aberta de cura? Não. O que temos no momento é apenas uma solução temporária. Nós estamos trabalhando em um projeto de cura. Um que seja permanente. Mas precisamos de mais tempo e que a paz dure apenas um pouco mais. Deixa eu adivinhar. O elixir está acabando. Infelizmente, sim. É por isso que eu te pedi pra vir aqui. Quero te propor um acordo. Encontre mais elixir para a gente e uma porção justa será sua. A madre vai te ensinar como usá-lo. Você vai poder voltar para Haran com o seu prêmio. Ou talvez prefira ficar com a gente. Parece que vocês fazem ideia de onde procurar pelo negócio. Vários de nossos irmãos estavam em uma busca. Mas recentemente perdemos contato com três deles. Eles deveriam vasculhar uma caverna específica. Você ter visto a névoa não pode ser coincidência. Deve ter sido um derramamento. Alguém provavelmente encontrou o elixir e fugiu com ele. Tá bom. Então é só dar uma olhada na caverna. Entendi. Adeus, irmão. Espero que nos traga boas notícias. Beleza. Tá que pariu. É que pariu, viu? Madre. Caralho, Madre. La puta mierda, Madre. Nossa senhora. Lina. Kyle, por que não entrou em contato com a gente? Lina, presta atenção enquanto essa merda funciona. Eu sei o que tá acontecendo. Eles têm algo um milhão de vezes melhor que a antesina. A boa notícia, eles vão dividir comigo. A má notícia, eu tenho que encontrá-la. Eu sei que o relógio tá correndo, mas eu não posso desistir ainda. É a melhor oportunidade pra todos nós. Eu entendo, Kyle. Mas por favor, por favor, se aprecem. Estamos ficando sem antesina. Mais um motivo pra eu terminar aqui. Mantenha os dedos cruzados. Sim. Tá acabando minha gasolina. Ai, caralho. Nossa senhora. Isso, seu animal. Isso aqui pariu, velho. Tomando no meu rabo. Nossa senhora, mano. Tudo por umas gasosas. Nossa, tá meio longe ainda. E agora, onde é que tá o babado? Caralho, eu já tinha... Levanta, amado. Mano, eu já tinha um pessoal do exército daqui, velho. Caralho, eu já tinha um pessoal do exército. Que absurdo Não quero fazer pipi de novo Quero pipi de novo Ok, o segundo está morto também, sem surpresas aqui Sim Puta merda, os caras do RICE? Mano, não está me dando muito, vai ter guerra Vai ter guerra Não abriu um aqui, o que tem aqui? O que é? Não tem O que faz? Como? Os bandidos aqui, eles são capangas do RICE São piores do que os mortos vivos O que aconteceu em Haram foi, em grande parte, culpa deles Ah, entendi Obrigado, Caio Acredito que essa informação será útil Puta que pariu Como continuas criança? Eu já fiz tudo Que tal Não Que tal Para Não 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 Equipar-me. Calma aí, quebrou meu negócio. Nossa senhora. Mano, o bagulho... O nível 3 ainda tá 73%, mano. Continua ajudando, acho que é a sedução. Nossa, é muito longe, velho. Muito longe, velho. Muito longe, velho. Muito longe, velho. Tudo longe, velho. Ah, tem uma estrada ali. Ai, meu pezinho tá... Tá dormindo. Nossa, vai doer pra caralho, eu acho. O que é aqui, irmão? O que é aqui, irmão? Tá bom, então, né? Tá bom, então, né? Alguém em casa? Ai, vou ter que procurar mesmo. Sério? Ah, legal. Nossa, esse jogo gosta de botar... Entradas, né? Embaixo... Flashfest. Meu Deus. Onde casa? Onde casa? Caralho, Átila, tu é um merda, né? Você veio aqui me matar? Ok. Vai em frente. Você veio aqui me matar? Ok. Vai em frente. Meu nome é Caio Crane. A Madre está preocupada com você, Átila. Me enviou pra dar uma olhada e se certificar que estava tudo bem. Eu não estou nada bem. Pode dizer a ela que não vai ter livro. Empaquei. Sou apenas um velho homem à beira da morte, não Indiana Jones. Morte, mas... Você pediu ajuda pra Madre? Temo que ela não possua cura para o câncer. Meus dias de trabalho de campo chegaram ao fim. O problema é... E vou citar Ramonet neste caso. Tudo está podre. Venha. Sente-se. Tome um drink comigo, Sr. Crane. Escuta, se é o trabalho de campo que está te impedindo, eu posso ir lá fora e conseguir o que precisar. Eu não sei o que está pesquisando, mas a Madre realmente quer que termine. Você traz qualquer coisa que eu quiser, é? Claro, só faça a lista. Eu gostei desse daqui. Como queria. Esse daí. Puta que pariu! Dize... Seis. Trinta parafusos. Trinta parafusos. Vinte e cinco parafusos, na verdade. Porque eu já tenho um motor. Só preciso dos outros. Tá bom. Onde é que isso é? Aqui. Arrume os cabos. Tá bom. Onde é? Onde é? Onde é? Eita caralho, eita, eita, calma aí Você é muito chato Calma aí, galerinha, só um segundo Cadê ele? Me fudendo Caralho O cara Valeu, acho que dá pra subir aqui agora Valeu aí, viu tio? É nóis Tá na hora de morrer, né? Será que eu faço por aqui? É nóis, viu tiozinho? Tamo junto Foda-se Não chuta então, bosta Você olhou pra saída duas vezes Você roda tão rápido esse mouse Que fico até tonto Mano, você me perdoa? Tá Seis parafuso Porra Eu não queria ir pra saída Eu queria botar Eu queria tunar meu carro, mano Rainy aqui Encontrei mais um cadáver Quase certeza que é um de vocês Caralho A gente tá perdendo um por um Valeu por informar Tá bom Agora eu preciso achar o cabo Ah tá, eu tenho que seguir o cabo A gente tá perdendo um por um Opa Silas O que é isso? Nossa, peguei um tijolo Tem coisa aqui? Ah, velho, sério, era pra vir aqui Meu Deus Aqui, ó, pode se consertar aí, viu? Ah Eu tenho que limpar Eu tenho que subir ali então agora Aí eu boto Não Mano, meu olho tá com lepra Não para de mover Amei, arrume os cabos Eu passei por cada centímetro dos cabos e não... E pediu nada Ai, ai, você... Cabo Cabo Aqui Aqui Opa Nossa, mano, eu não vi o arrumbo que os cabos estavam, né? Eu sou muito inútil mesmo Pô, só podia botar, né? Ao invés de fazer eu consertar os bagulho todos Podia já ter ligado e tal, né? Ai ai Mano, pior que eu rodo o mouse muito rápido mesmo, né? Esse é um problema que eu não consigo parar, velho É de tanto que eu jogo FPS, mano Já tem energia de novo, Átila, e agora? Agora, agora podemos trabalhar, Sr. Crane Estou investigando detalhes de uma profecia sobre o Deus do Sol nas relíquias da cultura local Parece que é uma questão de vida ou morte para a Madre E não estou em posição de perguntar o motivo Então, agora temos três monolitos ancestrais para investigar Eu estou vendo, meu olho está... Tchique, 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 tchique Você vai ter que encontrar e descrever cada um para mim Agora que a energia voltou, podemos manter contato enquanto estiver lá fora Mas, por favor, se apresse, Sr. Crane Eu não vou viver para sempre Percebi Percebi